Gostei de vir fazer essa entrega, não e detalhe, tudo escuro galera, tá de noite e não dá pra ver nada, só a nossa frente aqui ó, que o farol tá alto Eu, eita, 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 eita Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 galera, para o segundo episódio aí da nossa série Vida de Caminhoneiro no Brasil, beleza galera? Vai ser aí o segundo episódio mano, vocês gostaram pra caramba aí do primeiro e pediu pra mim tá continuando, beleza? Então tá aí mais um episódio pra vocês e eu espero que vocês fortaleçam aí com o like, beleza? Pra gente tá continuando mano, que amanhã já tem o terceiro episódio Não vou garantir amanhã mano, que eu também vou gravar Far Cry pra postar, entendeu? Aí eu tenho que revezar a Eurotruck Far Cry, porque vocês também gostam pra caramba de Far Cry, beleza mano? Então vamos lá galera ó, hoje nós vamos transportar soja galera, olha aqui ó Se eu não me engano mano, é soja mesmo Eita mano, chegou uma mensagem na hora ali ó Vamos transportar soja, 37 toneladas de soja galera Nós estamos saindo aqui de Jacupiranga, São Paulo Estamos indo com destino a Barro Branco galera, também em São Paulo, beleza? Essa viagem aí, essa entrega vai nos render 3.689 reais Então vai ajudar pra caramba, fechou? Então já vamos ligar o nosso caminhão aqui mano ó Nossa ó, olha o ronco galera, olha o ronco dele mano Olha o ronco desse caminhão, tá muito show não tá galera? Mais uma vez com a Scania, vamos ligar aqui o farol mano Vou deixar o farol aqui na luz baixa, de boa Vamos colocar aqui na nossa câmera interna Vou desativar aqui o GPS né mano Porque eu vou ir com o GPS interno do caminhão ali O que vocês já estão vendo Vambora galera ó Espero que dê tudo certo aí nessa entrega Que a gente não bata o caminhão nem nada Vai tudo ok mano Vocês viram que a gente tá com a carroceria ali galera Pra transportar soja mano Olha lá um Duster mano Um Renault Duster da Polícia Militar de São Paulo Top não tá galera? Vou parar atrás dele lá pra vocês verem ó Vamos virar aqui, dar certo é lógico né mano Estamos perto da polícia, tem que dar certo Perto ou longe galera, tem que dar certo Olha aí mano ó O Renault Duster aí ó Foda que eu parei muito em cima dele Não vai dar pra vocês verem direito Mas aí já dá pra ver o número da viatura e tudo mais mano Então só vamos galera Vamos dar certo aqui de novo pra esquerda Porque a gente vai ter que tá virando Tá vindo um ônibus lá atrás Não sei se ele vai... Eu tinha que tá na faixa da esquerda né mano Agora eu quero ver como que eu vou fazer pra me tá virando aqui ó Vou entrar na frente desse carro aqui Quer ver ó Ó, ó, ó Ah vou, não vou conseguir Na frente do ônibus eu entro Aí galera ó Entrei na frente do ônibus mano De boa De boa não né cara Porque o malucão lá deve tá xingando Eu nem sei quantas horas é agora Mas eu vou ligar o farol aqui galera Pra gente ir com o farol um pouco mais alto né mano Porque tá um pouco escuro Deixa eu passar pra faixa da esquerda Porque eu já vou ter que virar pra esquerda novamente Ali na frente galera Vambora cara Eu espero mesmo que vocês estejam gostando aí da série de Euro Truck É um jogo que eu gosto pra caramba, beleza? Vamos olhar aqui A gente pode ir Aqui a gente só precisa ter um pouco de atenção galera Caraca mano Que saudade que eu tava de dirigir assim Ali ó Já tem um quebra-mola A gente Eu acho Se eu não me engano Foi por esse quebra-mola Que a gente passou aqui Na hora que a gente tava vindo Entendeu? Deixa eu reduzir Opa Reduzi demais Parei até o caminhão mano Bro Eita Cês viram? Hahaha Cês viram mano A frente do caminhão Chegou a levantar Chegamos A gente deu um grau aqui de Scania mano Aí sim hein galera Só vamos Se eu não me engano São 239 239 quilômetros galera Daqui de Jacupiranga Até Barro Branco Se eu não me engano Acho que é esse mesmo Barro Branco né Falei certo Me corrijam aí se eu estiver errado Vamos olhar aqui Estamos saindo aqui de Jacupiranga Eu não vi Eita mano Vamos reduzir aqui de novo Pra passar no No quebra-mola ó Caminhão tá pesado Cara 37 toneladas Ó Escutaram o barulho do freio mano Foi de boa galera Agora é só a gente seguir viagem mano Vamos Só vamos cara Ó Vamos embrasar aqui Eu vou tentar ir um pouco mais rápido né mano Claro Tentar evitar também de tomar multas Porque eu tomei muitas multas na viagem passada Aqui ó Aqui a velocidade Aqui mesmo A velocidade máxima permitida é de 40 Então vamos subir de 40 cara A gente vai ter que virar aqui Cês viram que eu já dei até seta Pra mim tá entrando à direita Cara Essa curva aqui Que é embaçado mano Ó Eu nunca consigo fazer essas curvas aqui Sem Que a carga fique agarrada Aqui no guarde-reito Aqui ó Eita 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 Vambora Vamos devagarzinho Devagarzinho que vai Sem levar a placa ali Cês viram que a placa ficou Agora deixa eu olhar lá Puxar a carga pra cá Pra ela não agarrar Ó Ó Subiu no matinho lá Mas não bateu galera Boa mano É boa Conseguimos passar aqui Sem engarrar a carga ali Na grade Né mano Né mano Parada aí de Acostamento Agora só vamos embrasar aqui Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado Pra entrar Não posso entrar de uma vez Olhei no retrovisor E mesmo assim Dei aquela olhada pra trás Pra ter certeza Tá ligado galera Então vamos mano Ó A velocidade máxima permitida aqui Nessa rodovia Parece que é de 80 km por hora Então vamos Acelerar aqui né mano Não sei se o caminhão vai conseguir Chegar a 80 Pesado do jeito que tá Tá muito pesado mesmo Galera Mano Eu não tô lembrado o nome Cara Não tô lembrado o nome Da pessoa que comentou Mas tá aparecendo aí na tela Pra vocês aí ó Agora cês tão vendo aí na tela Nesse exato momento Gostei de agradecer muito Aí essa pessoa Que me deu essa dica Cara Porque eu tinha esquecido Esse detalhe No vídeo passado Eu disse que Se vocês apoiassem a série Eu ia tá pegando um volante Né mano Pra mim tá gravando E tudo mais Tava pensando em pegar Um G29 Né galera Logitech G29 Pra mim tá gravando aqui Os vídeos de Eurotruck E outros jogos de carro Beleza De corrida Alguma coisa assim Aí essa pessoa Que tá aparecendo aí Pra vocês agora na tela Ela falou o seguinte mano Que o Como é que é Esqueci o nome que ela falou Mas eu creio que é o câmbio Que ela quer dizer As marchas do G29 Vem separada mano Vem separada Não vem junto com o volante Ou seja Eu vou comprar o volante O pedal E vou ter que comprar O câmbio separado Mano Eu tava olhando isso E é verdade galera E o câmbio Separado é muito caro Mano Entendeu As marchas separadas É muito caro Tipo É uns 400 e pouco Mano E o volante Já é caro Pra caramba também Já o G27 Não O G27 Galera Parece que vem tudo junto Já entendeu Os pedais O volante E a caixa de marcha Mano Porque aí compensa Bem mais né mano Sem contar que Pelos vídeos que eu vi O G27 também É show de bola Cara Nunca vi ninguém Reclamando dele Parece que é um ótimo Volante assim Pra quem gosta de simulação Assim Esse tipo de jogo Entendeu Vamos ver cara Eu ainda tô me decidindo Mas muito obrigado mesmo A pessoa que Deu essa dica aí Mano É nóis Tamo junto Ó o busão aqui galera A galera aqui tá andando Aqui de 80km por hora mesmo Né mano Vamos só segurar aqui Pra gente não bater Nem nada Tem um carrinho aí Vindo Vocês viram aí De boa Olha o sol Eu queria saber As horas Só que eu não gosto De ficar ativando Aquele A parada do jogo Entendeu Oxe Que isso Deu um barulho aqui Galera Eu não sei nem do que se trata Mas se você souber Me ajuda aí E piscou uma luz verde Ali no painel Mano Isso é louco tio Só não pode ser problema O tanque Olha lá Piscou de novo galera Vira Piscou de novo mano E eu hein Não sei o que é isso não O tanque de combustível Galera Tá na metade Eu creio que não precisa A gente tá parando Pra gente abastecer Então só vamos cara Vamos de boa Vegetação Top aí do lado Eu Desse início Assim da série Eu tô gostando Pra caramba Desse mapa né galera Vamos ver o que Espera Espera Pela gente aí ainda Ó O ônibus Deu uma reduzida aqui Ó o Duster da polícia Passou aí vazado O ônibus Deu uma reduzida aqui Não sei por que Cara Agora eu tô curioso Pra saber Por que que Apareceu aquela luz verde Aqui no painel E Vocês viram Que deu um apitozinho Deu um barulhinho De boa Mano Eu creio que eu vou ter Que ir pra faixa Da esquerda galera Ou eu posso Continuar aqui De boa Eu não consigo Ver ali direito É Eu vou ter Não Não vou precisar Da esquerda não Galera Eu já tinha Começado a dar até seta Aqui Porque eu achei Que essa faixa Que eu toquei Da direita Ia ser uma única Faixa só Pra subir Entendeu Ali pra cima Ali Mas não é Aí mano Olha a carga Aí Assim vocês podem Tá vendo a carga Melhor Entendeu A carroceria Grande Vale lembrar Que ela é grande Pra caramba Mas tá O caminhão Tá indo de boa Cara O caminhão Tá indo de boa Eu gosto O modelo de caminhão Que eu gosto Galera É Scania Entendeu Eu gosto Dos caminhões Da Scania Mas também Gosto pra caramba Dos da Volvo Mano Os caminhões Da Volvo Tem uns caminhões Top Sem falar Que é forte Pra caramba Os caminhões Da Volvo Aí só Vamos aqui Continuar Com a nossa Scania O que vocês acham Galera Eu quero que vocês Me ajudem Comentem aí Nessa série Porque a gente Ainda não tem O nosso caminhão Próprio Beleza Nós não temos Caminhão E eu queria Tá Como que eu vou dizer Comprando um caminhão Entendeu Só que Eu não tenho Dinheiro suficiente Só que eu posso Tá fazendo Um empréstimo No banco Aqui no jogo Pra tá comprando O caminhão Beleza O que vocês acham Devo ou não devo Fazer o empréstimo E tudo mais Deixem aí nos comentários Pra mim tá sabendo E qual modelo De caminhão Vocês querem Que eu compre Ó Aqui pode 110 por hora Galera Só que eu vou ter Que reduzir Porque eu vou ter Que subir Logo aqui A direita Já vou dar Até seta Aqui Entrar nessa faixa Caraca Joguei pro lado Aqui Deu um pouquinho De medo Deu um pouquinho De medo Aqui agora Vamos passar Vamos passar Virar Virar Eita Invadir Isso aqui A sinaleira Vermelha 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 Eu não sou De São Paulo Por que que eu tô falando Vermelha É vermelha Rapaz Vermelha Aí ó Já abriu Tá na amarela Agora a gente pode seguir Ó o ronco Dessa Scania Mano Olha o ronco Mano ó Se liga Só viaja Galera Só viaja Mano Tá show Demais Caraca Olha a rua Mano Deixa eu reduzir Galera Eu não sei se Deu um corte Mas deu uma Travadinha Pra vocês No caso Eu vou ter dado um corte Na hora que eu fui mostrar A rua Mano Saiu aqui da tela do jogo Do nada Entendeu Foi pra área de trabalho Peço desculpas aí a vocês Mano Não foi culpa minha Deixa eu reduzir aqui Pra passar nesse quebra-mola Que eu não quero Eu Se eu creio Eu creio né mano Que se eu vir embalado Com tudo E passar no quebra-mola Eita mano Olha aí galera Me distraí com o erro que deu E entrei no lugar errado Ó Eu tinha que ter virado lá atrás Mano Eu tinha que ter virado lá atrás Galera Ai velho Agora eu vou ter que dar um jeito De fazer a volta né mano Vou ter que dar um jeito De contornar aqui Tem um lago aqui do lado Ó Como vocês podem ver A gente tá passando por cima De uma ponte agora E eu não tenho ideia De onde eu vou contornar Porque essa pista aqui Velho Ela é muito Mas muito Curta O que que eu vou fazer Vou ligar o pisca-alerta Vou ligar o pisca-alerta Vou jogar um pouco aqui ó Pro meio do mato Entendeu Galera Eu tive um pouco Um pequeno problema Aqui com o jogo Entendeu galera Meu jogo fechou do nada Velho Tipo Eu tive que reiniciar o jogo Não é que fechou Deu um erro Entendeu Aquele errinho que deu lá atrás Na hora Que eu passei naquela rua Cheio de buracos E com isso Parou de marcar o destino No No GPS Aí quando eu apertei Entendeu O m pra mim ir pro GPS Ó Pra mim ir pro mapa E marcar o destino Da Da onde Pra onde a gente Tá levando a carga Meu jogo travou E fechou Galera Aí eu voltei a gravar Aqui pra vocês Entendeu Deu esse corte seca aí Mas eu peço desculpa Mano Não foi culpa minha Que que é isso aqui Cara Que que é isso aqui Ai a linha do trem Mano Caraca No meio do nada Assim a linha do trem Gente tem que virar Aqui a esquerda Galera Opa Estrada de terra Estrada de terra Galera Estamos pegando Uma estradinha de terra Aqui Caraca Mano Olha que vista Bonita Olha que vista Linda Galera Olha Mano Olha Meu Deus do céu Velho Só vamos Cara Só vamos Só vamos Embrasar Aqui na estradinha De terra Ah mano Nossa tipo Eu fico chateado Galera Quando eu tenho Que dar um corte No vídeo Cara Se tem uma coisa Que eu não gosto É de cortar Os vídeos Cara Eu lembro uma vez Que Uma vez Eu falo Lembro assim Mas foi recente Porque a minha placa Tava com uns problemas E os vídeos Ficavam cortando Sozinho Entendeu No jogo Os vídeos Ficava tudo dando Aqueles cortes Aí ó Barro branco Descoberta Galera Show de bola Mano Ó O caminhão Tá indo aqui Embalado Na estradinha De terra Entendeu 60 km por hora Só vamos Cara 37 toneladas De soja Show Mas como eu tava Tava dizendo Galera O vídeo Tava dando uns cortes Vocês achavam Que era eu Mas era uns cortes Muito sem sentido Cara Do nada O vídeo Cortava E eu As vezes comentava Lá mano Não sou eu Que tô cortando É um problema Eu tô tentando resolver Tinha gente Tinha gente Tinha gente Tinha gente que até me ajudava Tinha gente que até me ajudava Comentando também É um problema Ele já tá tentando resolver Mas tinha gente que não entendia Tinha gente que não entendia Isso Mas tá show de bola Galera Só vamos Estamos quase chegando Ali do lado Tem uma fazendinha Parece que é uma fazenda Né mano Eita 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 Caraca mano Olha essa estrada aqui Galera Olha como que ficou Essa estrada aqui Mano Deixa eu ajeitar O caminhão aqui Que eu não tô conseguindo Nem ajeitar O caminhão direito Tô conseguindo Nem ajeitar O caminhão direito Olha pra vocês verem Galera Se liga só De como que tá aqui Mano Caraca Era esse tipo de estrada Aqui que eu tava querendo Galera Vamos colocar em primeira pessoa Beleza Vamos colocar em primeira pessoa Aqui Na visão normal do jogo E só Vamos colocar até o farol alto Eita Tem um carro parado ali Que susto Tem um carro aqui Se liga Você é louco Tio O que que esse carro Tá fazendo aqui No meio do mato Sozinho Vai ver Tem alguém pescando aí Aos arredores Da mata Não sei né mano Vai saber Mas vamos que vamos galera Cara E eu quase que eu apaguei A gravação Entendeu O início Na hora que eu fechei o jogo Mas aí eu entrei de novo Na hora que eu ia apagar Eu lembrei Não vai que Salvou o trajeto E tudo mais Aí eu voltei andado E a galera não vai saber Entendeu Aí eu voltei a gravar Aqui pra tá continuando E olha aqui ó Pedras no caminho Mano Pedras ó Caraca Aqui a gente tem que ir Um pouco devagar né galera Só mantendo A velocidade aqui Vou ir nos 20 km por hora Cara Porque eu não posso Acelerar muito Cara Caraca meu Olha isso Olha como que o caminhão Tá galera Olha como que o caminhão Tá mano Olha como que o caminhão Tá Cê é louco Cê é louco A buzina Show Só vamos Cara Meu é muita pedra Mano É muita pedra Aqui Gostei de vir fazer Essa entrega Não e detalhe Tudo escuro Galera Tá de noite Não dá pra ver nada Só a nossa frente Aqui ó Que o farol tá alto Eu Eita 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 Na hora que eu ia falar Que eu tinha que ir mais devagar Olha o que que aconteceu Ó Saímos da pista galera Saímos da pista Olha o breu Cara Vou olhar pra trás Pra vocês verem Olha o breu Que tá isso aqui mano Não dá pra enxergar nada Na hora que eu ia falar Vamos ir um pouco devagar Porque a gente tá muito rápido Perdi o controle do caminhão Cês viram Quase que eu subo ali No meio do mato Mas mano Caraca velho Tá show isso aqui galera Tá show tá show tá show Velho tá tudo escuro Aqui agora eu tô olhando Pra trás galera ó Não vejo nada mano A gente só consegue enxergar A nossa frente aqui Retrovisor aqui Desnecessário mano Só vamos Vamos continuar ainda aqui ó Já dá pra ver ali no GPS Que nós estamos chegando No nosso destino Entendeu Eu espero que eu não tenha Danificado a carga E nada do tipo assim Por que mano Se eu tiver danificado a carga Eu não vou ganhar A recompensa né mano Toda Eu vou Vai ter uns descontos Tipo dano Alguma coisa assim Multa e tudo mais Aqui galera ó Vamos reduzir Que é aqui na frente ali Que a gente vira Aqui já mudou o tipo de estrada Não sei nem pra que Que eu dei certo aqui mano Tem ninguém aqui Mas vamos entrar aqui ó Ó De boa Pelo menos ali Tá mais clarinho né mano Galera Aqui vai ser um pouco difícil De eu estacionar o caminhão Tá Eu não vou tentar estacionar aqui não Por que Tá muito escuro E eu não vou enxergar nada Na hora de estacionar Ou a luz aqui vai ajudar Não sei Parece que não galera A luz aqui não tá mudando em nada Deixa eu apagar o meu farol Aqui pra vocês verem ó A luz aqui não tá ajudando em nada Entendeu Não vai dar pra estacionar o caminhão Aqui cara Não vai dar Liga o farol aí parceiro Aí Pode desligar o farol alto Vamos aqui galera ó Vamos tentar estacionar assim ó Que é só vir e parar com o caminhão em cima Porque se a gente for de ré aqui A gente não vai conseguir cara Ó deixa eu ver onde a gente vai estacionar Onde a gente vai deixar a carga né mano A soja aí 37 toneladas de soja É muita coisa viu galera Vamos tá subindo aqui ó Eita o caminhão mano Ó o caminhão não tá indo não galera Tá pesado mano Tá pesado Será que tá batendo alguma coisa ali atrás Será Não Não tá batendo não Não bateu mano Eu não sei porque o caminhão não tá subindo galera Não sobe mano Não sobe Então o que a gente vai fazer A gente vai dar uma ré aqui Eita 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 Volta 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 com calma Joga o baú pro outro lado Joga o baú pro outro lado E vamos tentar virar aqui pra nossa esquerda mano Vamos tentar entrar aqui ó Não sei pra que também que eu fui tentar passar ali cara Aqui ó Vamos passar aqui galera ó Creio que aqui também vai dar pra gente estacionar Eu espero né mano Deixa eu puxar o caminhão um pouco pra cá Porque senão ele vai agarrar ali na direita Ó ó Eu tô achando que ele já tá até pegando ali a carga Ou não né mano Cara onde é que eu deixo esse caminhão velho Tem que subir aqui agora é isso Sério que agora eu tenho que subir Tá difícil aqui galera Tá difícil aqui mano ó Além de ser um local estreito entendeu Eu não tô achando o lugar que a gente vai deixar O... A carga mano Que a gente tem que soltar a carga Ó Ó o caminhão com dificuldades aqui pra subir Não sobe cara Não sobe Eu acho que não sobe Ali galera ó Já consigo ver o local que a gente vai ter que deixar a carga Só que O negócio é subir né mano Nossa Eu apertei o V ali ó Pra ativar o negócio velho E foi com tudo Só cuidado aqui pra gente não bater Mano do céu Deixa eu puxar o caminhão um pouquinho Tô com dificuldades galera Tô com dificuldades aqui pra estacionar o caminhão mano É galera não vai dar Deixa eu apertar enter aqui mano Porque o caminhão não sobe beleza Mas ganhamos aqui ó Serviço completado Excelente beleza Soja trazido desde o centro registro Até barro branco E eu falei já com piranga né mano Desculpa aí galera É nóis 222 quilômetros Ganhamos 3.635 reais mano Então é isso aí galera ó O que que eu vou fazer Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo aí mano Já deixa aquele like pra tá fortalecendo E se ainda não for inscrito no canal mano Seja muito bem vindo E já se inscreve aí Fechou E ative o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Você receber as notificações Beleza Então é isso aí mano ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou valeu é nóis Fui